Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus Bom, o vídeo de hoje vai ser um vlog, uma rotina, minha rotina pra gravar TikTok Resumindo, né? Acho que vai ser esse o título, mas é isso, bora pro vídeo Vou colocar vocês aqui, ó Gente, olha só, calma aí Meu tripé quebrou, entendeu? Quebrou E aí não tem mais como colocar vocês aqui no tripé, então vai ter que ficar aí mesmo Enfim, toda hora o seu ar fica ruim Vou mostrar pra vocês como que eu faço minha maquiagem É uma maquiagem bem leve, eu só faço maquiajona mesmo Quando eu vou fazer... maquiajona? Existe, mano? Mano, só faço uma maquiagem pesada Quando eu vou gravar challenge ou alguma coisa assim Mas quando é pra, tipo, gravar vídeos, eu não faço uma maquiagem tão pesada assim, tá? Minha pele já tá limpa, bem higienizada Agora eu vou passar um hidratante aqui, né? Pra ficar bem hidratada Porque também eu gravo muito no sol Eu amo gravar no sol, então é muito bom você passar hidratante Protetor solar no caso Só que aí eu tô sem protetor solar Então eu passo hidratante mesmo Passei já, gente, o hidratante E vou passar desodorante porque eu esqueci, tá? Eu saí do banho literalmente agora mesmo E já liguei a câmera pra gravar pra vocês E tinha esquecido de passar... Rexona, não te abandona Vou ficar um pouquinho aqui na frente do ventilador assim, ó Pra secar o hidratante Depois de ter secado mais ou menos, né? Porque nunca seca tudo Vou passar esse serum aqui, ó Já mostrei ele lá no meu Instagram pra vocês Inclusive, gente, me sigam lá, né? Que eu tô sempre, sempre postando meu dia pra vocês Agora eu dei uma sumidinha, mas eu vou voltar essa semana, entendeu? Com tudo, se Deus quiser Porque a vida não é um morango, né? A gente precisa trabalhar Infelizmente, né? O meu futuro depende de mim Sensação de desespero Pronto, gente, já passei o serum agora Eu vou só preencher minha sobrancelha E antes disso, já deixa muito like, tá? Se inscreve no canal Comenta ideias de vídeo Gente, eu sempre pego o primer que tá aqui E passo aqui na minha sobrancelha Porque ajuda bastante a fixar a sombra, sabe? Já preenchi minha sobrancelha Assim, um pouquinho falhada ainda Mas tudo bem É só pra gravar vídeo pro TikTok, né? Minha rotina é essa, então Eu sempre passo assim mesmo, só um pouco Eu venho delimitando só embaixo, tá? Não delimido em cima Até que hoje eu poderia delimitar Mas não tô afim Usei esse corretivo aqui, gente Corretivo é o Beige 2, tá? Sobrancelha ok É só isso mesmo Agora eu passo o corretivo Só um pouquinho aqui, ó Nas olheiras Só um pouquinho, né? Vocês tão vendo que eu tô passando um monte Esse corretivo assim Quando espalha Ele fica brancão Tô parecendo um zumbi, né? Toda branca Corretivo aplicado Mas não vai ficar assim, gente Calma, meu cabelo eu até prendi Porque Prendi, mas tá soltando já, né? Porque assim Tá muito calor aqui Não tá dando E fazendo maquiagem no calor Parece que vai derretendo tudo É, essa é a minha rotina Quando não tá tão calor? Porque eu confesso pra vocês Quando tá muito calor Eu nem gravo vídeo Eu fico deitada Dormindo no chão da sala Né, Esther? Amigo, o que você faz Pra tirar isso tudo branco Que fica na sua cara? Então Pega um pincelzinho Língua de gato Pode ser um assim também Inclusive eu sempre uso esse Que esse é o Kabu Que eu acho o nome dele Porém Hoje eu quero passar esse Língua de gato Pra fazer um contorno Ó Contorno aqui Isso aqui vai tirar Todo o que tá branco Vai ficar branco Só onde tem que ficar Vem, ó Fazendo o contorninho Não senti muita vontade Nesse pincel Mas acho que pra fazer O contorno do nariz Com ele Vai dar bom Mas eu prefiro esse mesmo Gente Eu vou testar o outro Mas Não gostei Esse aqui eu acho Bem mais forte Eu acho bem melhor Olha o contorno Da barbinha Dá licença, tá, bebê? Aí faz na testa também Que a testa tá branca O que seria Mirra sem um contorno Não sei E antigamente eu não gostava, tá? Só pra lembrar isso pra vocês E sem blush Então eu também não sei O que seria de mim Então agora vamos pro blush Pincelzinho de blush Nossa, misericórdia Eu não tinha pincel de blush O pincel de blush Que eu usava Foi muito útil, tá? Mas agora a gente tem esse Graças a Deus Deus é muito bom O tempo todo O diabo não presta É sobre Vamos pro blush Ok, ó Nem dá pra ver que foi tanto, né? Vamos lá Gente, eu vou passar esse pó banana aqui Na verdade eu vou testar um pó banana Não é pó banana, né? No caso esse aqui é um pó translúcido, ó Da MyK Vou testar ele hoje Tô muito ansiosa pra testar Nunca usei ele Ó, gente Primeira vez usando ele junto com vocês Vai ser bom mesmo, né? Se vai segurar bem a maquiagem No caso não é a minha maquiagem Mas ok Mas aí eu venho com esse pó aqui Compacto E ele é bem mais escuro Vem tirando o translúcido É muito pó, gente Muito pó A minha irmã passa só um pó E um lápis de olho E tá tudo bem E aqueles batonzinhos clarinhos, sabe? Será que eu não preciso ir maquiada, gente? Só brincar Inclusive, comentem aí se vocês querem um vídeo maquiando a minha irmã E fazendo foto dela Bem maravilhosa Ela fala que não quer ser maquiada Porque já é linda Não seja linda Porque tipo assim Tem gente que se maquia pra ficar linda, né? Aí fica, ó Fulano que tem Sem maquiagem Não, eu sou uma companheira Entendi, gente Vocês entenderam o conceito dela, né? Talvez não Porque falou muito baixo Não vai dar pra ouvir aqui Mas tudo bem O iluminador A gente passa Porque, ó Eu gravo TikTok muito no sol Pra mim fica Uma dica pra vocês Gravar vídeo no sol, gente A iluminação fica perfeita Fica um efeito muito Perfeito pra mim Eu amo Então, assim O iluminador no sol Vai iluminar mais o seu brilho, tá? Então você taca o iluminador aí Pra ficar linda Brilhando, entendeu? Realçando o brilho Gente, eu sou uma comédia Nem parece que não fala no lugar, né? Acho que o povo que me conhece pelo YouTube Pra mim ver pessoalmente fica assim Ah, é tu, né? Beleza, não fala nada Gente, não é sempre que eu faço delineado Mas hoje eu vou fazer Tô afim de fazer Então, tipo Vou gravar TikTok hoje com o delineado, tá? Pra ficar uma coisa diferente também O delineado de milhões, tá? A gente ficou todos bem na régua, né? Como vocês podem ver Na régua Só não estão iguais Gente, eu nunca vou conseguir fazer um delineado igual Comentem aí se vocês conseguem fazer iguaizinho, iguaizinho Tipo assim, os dois perfeitos Porque eu não consigo Tipo, eu acho lindo e acho lindo Mas não iguais Agora, gente Eu vou passar um lápis de olho, tá? Pra ficar tudo bem pretão, né? Hoje eu tô numa vibe mais gótica, assim Hum, não sei Vou passar um batonzinho, sabe? Esse aqui, gente Tá sendo o meu preferido Um marronzinho Ó Mas eu não faço tanto, entendeu? Pega um cotonete Que eu passo sempre lip tint com ele Faço isso aqui, ó Agora, gente Eu pego esse lápis de boca, tá? Ele é tipo marronzinho, ó E eu vou delimitar, tipo A minha boca agora, ó Gente, delimitei a boca Agora eu passo um gloss Vou pegar esse gloss aqui, ó Ai Ai, tá que eu gosto aqui E fica assim a boca, gente Ai, eu amei, cara Eu amei muito E essa é a minha maquiagem Que era, tipo, uma make super simples E do nada Virou uma maquiagona, né? Um delineado super bonito Que eu gostei bastante E, ai, gente Eu vou passar rímel Rímel também Eu até ia colar cílios Mas tá tão assim Que se eu colar cílios Vai virar uma maquiagem real Então eu não quero isso É uma coisa simples Pra gravar tiktok Então só passar o rímel E volto aqui Ritinho, gente Já passei o rímel, ó Esse aqui ficou bem assim, né? Cilhuda Mas enfim Vou mostrar pra vocês agora A minha roupa que eu tô Pra gravar tiktok, tá? É uma roupa bem normal, né, gente? Um shortinho Normal Que eu uso direto esse short E esse croppedzinho aqui, ó Bem good vibe, assim Mostrando a barriguinha Uma vibe mais... Descrente, né? Tô brincando, gente Tá repreendido Uma barriga me mostrando, né? Como eu sempre falo Não diminui o espírito santo em mim Então eu não vou tirar De usar minhas roupas De fazer nada disso Por causa de uma coisa Que nada vem, entendeu? Mas é sobre, gente Ó, meu cabelo já tá feito Eu já tinha feito ele ontem, entendeu? Então, tipo assim Sempre eu gravo no final de semana Vou postando durante a semana Se eu tivesse lavado meu cabelo Hoje, no domingo Eu iria pranchar ele, entendeu? Mas como eu fiz isso ontem Hoje eu não faço mais, entendeu? Então é isso, gente Agora eu vou gravar TikTok Ainda faltam os acessórios Vou deixar meu celular aí, né? Como eu falei pra vocês Que tô sem ring light Tá muito difícil, gente Pra mim Muito mesmo Porque eu nem sei como Eu vou gravar o TikTok, né? Sem ring light Mas eu vou dar meu jeito, hein? Porque em tudo tem um jeito Eu vou colocar essa argola aqui É difícil eu colocar alguma argola Algum brinco, assim Pra gravar TikTok Mas hoje eu tô na vibe De me arrumar mais, entendeu? Tudo bem que eu não tô muito arrumada, né? Porque essa roupa aqui Eu vou ali na esquina com ela Olha, olha Olha a vibe Sentiram a vibe? Não Vou passar um perfume também, gente Um perfume que a minha mãe Menteu esses dias aí Tá até novo Jesus Duas gotas Pronto, gente É isso Eu ia colocar um colar também Da minha irmã Mas eu não vou não Deixar pra lá Já tá bom só isso mesmo Senão tá parecendo que eu vou sair, né? Meu Deus, o perfume Que é muito forte, cara Muito forte Eu vou mostrar pra vocês agora Como que eu gravo lá fora Eu sempre gravo lá fora Porque, gente Eu não aguento mais essa parede Essa parede aqui Já tô enjoada dela Então eu não quero mais gravar aqui Nada, entendeu? Então eu vou aqui fora Mostrar pra vocês Onde que eu gravo Que também já tô enjoada desses matos Mas Ó, gente Eu sempre gravo aqui, né? Nossa, passar a gloss O cabelo fica todo colando Eu sempre gravo nesse cenário Olha, eu falei pra vocês Que o iluminador Fica brilhando Você brilha mais ainda no sol Então vocês não escutaram, né? Só que hoje Eu vou gravar aqui fora Eu descobri um cenário aqui Perfeito Vocês não tem noção Olha só Vou colocar meu celular ali Naquele negócio E vai ficar com essa visão aqui Desse pé de pau aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ah, não No caso eu vou colocar aqui, ó Nesse lugar aqui Ó, assim no chão Só que pro TikTok, gente Eu vou colocar o celular assim, né? Rapidinho, hein? YouTube Mas aí pro YouTube Eu vou colocar deitado Pra vocês verem como é que é Mas como eu falei no TikTok Vai ser em pé Ai, gente Deitado Ficar vendo assim os matos Ó E aí aqui, ó Vou gravar vários TikTok Essa é a vibe Sentiram? Sentiram, gente? Eu amei Essa vibe aqui Porque esse cenário é o mais bonito Eu tô cansada de gravar Naquele lá dentro de casa Então hoje vai ser isso E vou mostrar um pouquinho Gravando pra vocês Vou pedir pra minha irmã Gravar um pouco do dela E pra vocês ir acompanhando Mas aí vai ser esse o vídeo, tá? E aí E aí E aí